Como é que é, meus putos do aço? Lá vamos nós outra vez do G40 ao bristo. Ih, maluco, isto levantas um bocadinho errado. Parece que ganha logo 50 cavalos. Por falar em cavalos. Nós estamos a ir novamente ao amigo Kissy Flour e novamente com o G40 preto. Agora vocês já vão estar a dizer, epá, outra vez. Não, calma, calma. Vocês estão muito nervosos logo de manhã, pá. Parece o Ior, pá. É muita cafeína, isto é muita pré-treino. Bem, estamos a ir ao... Ah, vai. Vocês a vir... Eu até um dia tenho que fazer um vídeo só com as minhas sinas cortadas. Vocês vão se cagar a rir. Então o que é que temos para a vida de hoje? Hoje temos o G40 preto novamente no banco da RPM Motorsport. Fomos lá a primeira vez, marcámos 116 cavalos. O carro tem 225 mil quilómetros. Atenção, quantos mais quilómetros o carro não vai dar mais cavalos. Não podemos comparar estes 225 mil quilómetros aos 150 mil do vermelho, não é? Independentemente do carro estar top, está top xuxa, está muito bom. Não, é sempre mais, tipo, vá lá, 100 mil quilómetros com o vermelho. Mas ainda assim, deu 115 cavalos. Mas, este carro tem chip. Pois é, vocês sabiam? Não. Pois é, eu também não. O Rosa sempre me disse, pá, puta, esse carro corta mais tarde, esse carro tem chip. Eu sempre respondi, ha, qual chip? O carro é velho? Isto tem a marcar mal, sai lá abaixo. E pôs aqui no banco e efetivamente o carro cortou mais tarde do G40 para o velho. Muitos de vocês até repararam nisso e comentaram. E efetivamente o carro tinha chip. Pá, eu sempre achei estranho de manhã, mesmo quando o carro está 100% em repouso o carro de manhã, não tinha aquele trabalhar certinho e se a gente fosse lá atrás ao escape, notava aqueles cristalzinhos no ar, quando o sol batia, do tipo, do típico carro com gota mais. E o Rosa sempre disse, pô, tu carro tem chip. Eu, pá, mas qual tem chip? O carro tão estimadinho, tão coiso, o carro nem era do aço. Pá, mas efetivamente o carro tinha chip. Que chip era? Não sei. Que afinações tinha? Também não sabemos. O que é certo é que o carro tinha chip e deu 116 cavalos. Com estes 225 mil quilómetros, que não é nada mal. E agora temos aqui um tirateimas. O Rosa tirou o chip, fez as afinações dele caseiras e trocámos as correias do compressor, foram esticadinhas. E agora vamos ver. Agora temos aqui um bate-boca, um tirateimas. Será que com chip dá mais cavalos, com as afinações do Rosa? Será que com chip dá mais cavalos e agora com as afinações dá menos? Vamos lá ver. Vocês fiquem por aí que agora vamos ver se o carro sem chip e com as afinações do Rosa, se dá mais ou menos cavalos. Seja qual for o resultado, vai dar tourada. Vocês vão dizer. Ah, pois, com chip deu menos cavalos. Bela cagada de chip. Ou então vão dizer. Pá, agora com as afinações dá mais cavalos, dá menos cavalos. Deu menos cavalos. Caga na merda de afinações. Deu mais cavalos. Ah, se calhar era o chip que não prestava. Mas aqui vai estar a curiosidade. Vamos lá ver quantos cavalos tem o G40, sem chip e com as afinações do amigo Rosa. Bora lá. Ah, estou a ser ultrapassado. Toma, vai buscar. Ah, hoje tem o G40 a pisar o homem de grande cena. Bem, já que estamos aqui de volta no Kissing, no Kissing vamos aqui fazer mais uma medição. Obrigadão mais uma vez. Só que aí não deixe pendurar acompanhando. Deixe pendurar. Pronto, agora vamos fazer assim. O que é que a gente fez aqui? Tiramos o chip, o carro que tinha chip, e fizemos afinações caseiras. A ideia era tentar ter a mesma potência sem andar a estragar. Ah, sem ter chip não vale a pena, para ter 116 canais de 15 em 16, com o chip... Porque vocês não sabiam que tinha chip, não era? É pá, o Rosa sempre disse que teve, que tinha, que tinha, que tinha, que tinha. E eu é que disse, não, isto é, o carro corta mais tarde porque é velho e está cansado, e o ponto é velho lá abaixo. Mas efetivamente tinha chip. Agora, que chip é que era? Não se sabe, já vinha no carro. Pois, porque este carro estava pior que o vermelho. Estava um bocadinho. Ficou pior que o vermelho. Quer dizer, como o vermelho veio, estava melhor, sim. Mas como o vermelho finalizava, sim, para chip devia estar um bocadinho mais. Agora, vamos tentar fazer os 116 cavalos, 115, 116, 6 chip. Ok. Vamos lá. 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 E pronto. Vamos lá. 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 Obrigado.